Instituída em 2007 pelo Conselho Internacional de Esportes Militares, a Corrida da Paz reuniu cerca de 3 mil pessoas este ano no Parque das Nações Indígenas. O trajeto de 5 quilômetros foi percorrido com festa, afinal o intuito da competição não é chegar em primeiro lugar. Não queremos saber quem está correndo mais, quem vai chegar em primeiro, segundo ou terceiro. E sim, que todos possam participar dessa atividade física num congraçamento pela paz mundial. Neste mesmo dia, dada a largada em 42 países, 20 de fevereiro de 2011 é a data que se comemora os 66 anos da tomada de Monte Castelo. Uma das mais importantes batalhas travadas pela Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. O presidente da Associação dos Veteranos tinha 17 anos nessa época. O ex-combatente do Exército não esquece aquele momento. A emoção é muito grande a gente ter participado nessa batalha. Então a gente tem aquele patrocínio, até hoje eu não faço tudo, porque nós estamos em via de extinção. No ano passado, a atividade foi aberta pela primeira vez à população civil. Em 2010, o evento reuniu mais de 90 mil pessoas em várias cidades do Brasil. Este ano, a expectativa é ultrapassar a marca de 500 mil participantes no mundo inteiro. O intuito é participação mesmo, é a integração do civil com o militar. E em primeiro lugar, a Corrida da Paz, que o próprio nome diz Paz. Fazer uma grande festa. Uma grande festa, uma grande participação. Uma grande festa. Uma grande festa. Uma grande festa.